Na noite de ontem, três sujeitos realizaram assalto à residência na cidade de Jaguapitã. Os bandidos entraram na residência, renderam a família e levaram vários objetos da casa. Dois dos bandidos fugiram no veículo da família, um carro Volkswagen Golf. O terceiro envolvido estava dando cobertura em um outro veículo modelo Gol de cor preta. Eles seguiram o sentido da cidade de Rolândia quando foram abordados. Nós fomos acionados por volta de 11 horas da noite de ontem, dando conta de que na cidade de Jaguapitã, três indivíduos teriam feito assalto a uma residência, onde eles teriam rendido os três moradores daquela residência e levado vários objetos, dentre eletrônicos, dinheiro e objetos pessoais. Foram repassadas pelas vítimas todas as características desses indivíduos, bem como que eles teriam levado também o carro da família, que seria um VW Golf, e teriam tomado fuga sentido à cidade de Rolândia. De imediato, os policiais iniciaram diligências e conseguiram cruzar com esse veículo no caminho para a cidade de Rolândia. Foi realizado um acompanhamento tático e, durante esse acompanhamento, foi percebido que havia um outro veículo, um Gol, que estava na cobertura e tentava impedir que os policiais realizassem a abordagem do veículo da família que havia sido roubado. Os policiais conseguiram, então, realizar a abordagem do veículo Gol, que estava realizando a cobertura, e, nesse momento, os condutores do Golf conseguiram empreender fuga. Durante a abordagem, foi constatado que havia um rapaz de 21 anos de idade que estava conduzindo esse veículo, o qual confessou a participação no crime e relatou que havia sido contratado por os outros dois rapazes para ajudar durante o roubo e também para dar cobertura na fuga. Bom, tenente, esse rapaz, além das informações que ele repassou à polícia, ele também já tem passagens pela polícia, possuía prisões, até mesmo estava cumprindo, aparentemente, em regime semiaberto, crimes que ele cometeu. Exatamente. Esse rapaz de 21 anos de idade já possuía passagens pela polícia e estava cumprindo pena pelo crime de porte legal de arma de fogo. E, com ele, no interior do veículo, foram encontrados alguns dos objetos que haviam sido roubados da residência, bem como as vítimas reconheceram o mesmo como que teve participação durante o roubo. Após a abordagem, os policiais realizaram diligências pela região, onde localizaram um veículo golfe da família de Jaguapitã, abandonado em meio a uma plantação de soja, nas margens da BR-369, na cidade de Cambé. No interior, foram localizados vários objetos roubados da casa. Logo na sequência, os policiais conseguiram lograr êxito em localizar esse veículo da família, esse golfe, o qual estava abandonado em uma plantação de soja entre as duas cidades, Rolândia e Cambé. E, no interior desse veículo, foram encontrados os outros objetos que haviam sido roubados da residência. Após abandonarem o veículo golfe em meio a plantação de soja, os dois ladrões efetuaram o furto de um outro veículo, modelo Palio, para fugirem. Após informações repassadas aos policiais da cidade de Londrina, os mesmos foram localizados no Jardim União da Vitória. O carro Palio foi recuperado. Um adolescente de 17 anos e um jovem de 19 foram detidos. Com eles foi localizado a arma do crime, um revólver calibre .32 com seis munições. Eles foram encaminhados à delegacia de Londrina. Um adolescente de 17 anos e um julgamento de 11. Um adolescente de 17 anos e um wildlygymente de 18 anos e um CAT. Um adolescente de 17 anos e um coronada. Um adolescente de 17 anos e um dos anos e um dos anos e um milagre . Obrigado.